A área de número 2, segunda rodada, unir até o 31 quilômetros masculino. Juntura do Atlético, mando o arco, azul, a unir, sem finalização. Juntura do Atlético, mando o arco, azul, a unir, sem finalização. Juntura do Atlético, mando o arco, azul, a unir, sem finalização. Juntura do Atlético, mando o arco, azul, a unir, sem finalização. Juntura do Atlético, mando o arco, azul, sem finalização. Juntura do Atlético, mando o arco, azul, a unir, sem finalização. O que é isso? 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 O que é isso?